Música Está só começando o aniversário do Xenamotes É mil parabéns, tem palavras, tem palavras Esse aqui, ó Fica pra mim com a razão Dessa triste solidão Deixou-se pra sonhar Fale agora, do favor Fale agora, eu preciso só Diga pra mim com a razão Dessa triste solidão De novo Diga pra mim com a razão Dessa triste solidão Pode chover na beira da sabadinha Dessa triste solidão Eu vou lembrar Fale agora 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 Música 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 Música